Olha esse efeito de clima, olha esse efeito de clima na minha janela. Eu não sei se é porque eu desliguei parte do RTX ou se é porque eu dei um up nos efeitos de clima, mas incrível, eu gosto dessas neblinas. Vamos aqui no Easy States e vamos para o último apartamento que é o Corp Plaza que custa 55 mil euro dólares. Vamos lá, no centro da cidade, que é o local mais rico, tirando, vocês sabem, a área das mansões. E o Corp Plaza está bem ali. Vocês podem ver que não está entre os maiores prédios, mas é um prédio corporativo, o que significa dizer que é mega luxuoso. E é para lá que nós vamos agora. Vamos avaliar o apartamento chique do Corp Plaza. E uma pergunta rapidinha aqui, enquanto está carregando. Alguém mais sentiu que o patch 1.5 deu uma piorada depois da atualização de 10 gigas, que foi lançada agora no sábado dia 19 de fevereiro ou domingo dia 20, nem lembro agora. Foi agora bem recente. Alguém mais sentiu uma desestabilidade com esse patch do patch? Aqui pelo menos deu uma piorada. Mas vamos dar uma avaliada aqui na nossa vizinhança. O prédio está aqui, ó. Eu estou dando muita sorte com essas neblinas que estão batendo aqui na cidade. Primeiro que eu adoro esse clima, essa neblina. Vocês podem ver que está uma certa... Está um prelúdio de tempestade. Quando você olha ali para as árvores, lá no alto, elas estão balançando para caramba com o vento. Vocês podem ver que está ventando muito. Essa neblina, como eu disse, dá um ar de certa limpeza no cenário. Está vendo? Olha como está ventando. Olha como está balançando essas palmeiras. Olha. Isso é um prelúdio de uma tempestade que está chegando. Tempestade muito forte. Não dá para ver muita coisa. Infelizmente, a gente não tem muita coisa para ver aqui ainda, por causa da neblina. Mas parece, parece ser uma... Parece uma vizinhança bonita. Parece uma vizinhança agradável. Eu vou atravessar aqui rapidinho. Não vai dar para ver muita coisa. Como eu disse. Mas, olha aí. Tudo muito bonito. Um espaço aqui na frente. Isso daqui é centro da cidade, né, gente? Esse centro da cidade não tem erro. Não tem erro. O centro da cidade, Night City, é bonito. Olha aí o prédio super bem arrumado. Pelo lado de fora, parece ser bonito também. Bem cuidado. E vamos dar uma olhada. Vamos entrar aqui no hall de entrada. Vamos ver como é que é. Porque o último no Glen foi lindo, né? É. Primeiro contato inicial aqui. Não podia ser melhor. Realmente, o hall de entrada desse prédio é incrível. Temos aqui um atendente barra porteiro de classe, todo cromado aqui, trabalhando. Ou seja, quando chegarem encomendazinhas, a gente não precisa se preocupar em sair correndo para receber, senão o pacote volta. O pacote retorna, né, porque não teve ninguém para receber. Aqui não tem esse problema. Se chegar alguém para visitar, não precisa se preocupar muito. O porteiro ali barra atendente. Acho que está mais para atendente do que para porteiro, né? Tipo um, sei lá, um gerente ali do hall. Olha esse, olha esse elevador. Que espaçoso, que limpo, que bonito. Tudo, tudo, tudo até agora impressionou. Só estou achando escuro demais, né? Entrar aqui. Esse é o apartamento. Se for, é gigantesco, hein? Mas também é muito escuro e... Bom, é mais um elevador que dá de cara para o apartamento, para dentro do apartamento. E eu gosto disso. Mas eu estou achando tão estranho. Está com cara de lobby isso aqui. Não está com cara de apartamento. Ou será que... Ah, aqui é o apartamento. Ah, ok. Ali é um mini lobby antes de entrar no apartamento. Ok. Ah, agora sim. Agora sim, ok. Aqui então é um lobby. Aqui é um lobby. Bonito lobby, mas... Putz, isso aqui é um espelho, cara. A gente não aparece no espelho. Isso, isso. Porra, CD Prod. Aí você está zoando comigo, CD Prod. Aí você está zoando comigo. Vamos lá. Vamos entrar aqui no apartamento. Chão de madeira. Bambus. Bambus aqui à direita. Um toca-disco aqui. Uma mesinha. Toda estilizada aqui. Olha, tem até dinheiro aqui, ó. Quero, tem até um dinheirinho aqui. Um quadro. A arte abstrata. Isso daqui é uma mini sala. Tem uma decaída. Olha aí. Tem um tapete. Muito bonito o sofá também. Esse vermelhão. Olha o tamanho dessa tela. Olha o tamanho dessa tela de TV. Eu acho que é... Olha, honestamente, se não for do tamanho da do Glenn, é talvez um pouca coisa maior. Mas, fantástico. Olha o tamanho dessa TV. Imagina ver filme aí. Ver filme, ver shows. Ver jogo de futebol, pra quem gosta. Ou luta de MMA. Qualquer esporte que você goste bastante. Jogo de vôlei. Eu gosto muito de vôlei também. Aqui tem uma sala... Essa mesa de computador é mais modesta que a mesa de computador do Glenn, se vocês lembrarem. A do Glenn tem três telas. E aqui o app do EZ, Easy States. O app do Easy States. Vocês podem ver que não se encontra. Isso aqui é só pra confirmar que, realmente, pra você poder mexer na decoração do apartamento e comprar novos apartamentos, só no apartamento base do jogo. Aquele inicial. Só dá pra fazer isso lá. Se vão ter mudanças futuramente, a gente não sabe. Não dá pra ver muita coisa lá fora. A gente tá olhando aqui pela janela, mas tá muito escuro e tem muita neblina. Visão geral aqui. Olha essa sala de jantar. Olha essa sala de jantar. Que da hora. Linda, aconchegante. Só que eu tô achando tudo muito frio. Apesar das cores quentes da... Na verdade, não é bem... Tipo assim, é um apartamento que usa muitas cores quentes na iluminação. Porém, ele tem muita cara de corporação, tá vendo? Aí você vai dizer assim, sim, mas é pra ser assim. Não, ok. É pra ser assim. Mas eu tô agora divagando em questão de morar aqui. É bonito, é. Mas, por enquanto, o Glenn impressionou mais aquele loft. Isso daqui... Ah, olha que legal. Dá pra você interagir e tomar um chá. A maneira ali de você girar a cumbuca e você segurar a cumbuca daquela forma e beber daquela maneira, isso é um ritual bem oriental de beber chá. E eu não conheço muita coisa oriental. Mais uma máquina de café expresso, várias opções de preço. Seria interessante se você tivesse que comprar ou pelo menos pudesse escolher... Na verdade, você já comprou a máquina, né? Então seria interessante se você pudesse pelo menos escolher o sabor. E tivesse alguma diferençazinha. Seria legal. Isso daqui é uma máquina expresso de comida, comida sintética. Tem várias opções ali, vocês podem ver. A cozinha aqui é muito bonita. Chique mesmo. Classe, classe. Alto padrão, né? Alta classe. Olha, também dá pra sentar aqui. Também dá pra fumar. Também dá pra beber o seu whisky. Mas o interessante é que dá... Se vocês perceberem, a janela, lá embaixo, você já consegue ver um pouquinho da cidade. Lá embaixo. Inclusive, as ruas aqui são super bem cuidadas. A manutenção urbana é muito bem feita. Que valoriza a área, valoriza o seu próprio apartamento. Faz ter um quê mais bonito de visual, né? De paisagem. Olha aí, ó. Tá se dissipando a névoa e a gente tá podendo ver um pouco melhor a vizinhança. E aqui vocês podem reparar que a privacidade é menor do que nos outros. Curiosamente, menor do que nos outros. Embora, quando eu dei o zoom na janela ali, você viu que a CD tem que melhorar aquilo ali, né? Tá um Ctrl C, Ctrl V. Olha aí. Estamos dando um zoom ali pra frente. Muito bonito. Termos, assim, de paisagem visual é o mais bonito. Acho que até um pouquinho mais que o Glenn. Até um pouquinho mais. Olha aqui onde é que é o quarto. A parede, entre aspas, é aquele bambuzal ali, ó. Aí tem uma luz amarelinha, dourada aqui. Nesse ressalto, a cama é bonita. Eu não achei desagradável. Tem uma tendência muito grande essa de você misturar a cama ao chão do apartamento. Não achei desagradável o local pra dormir, não. Mas no Glenn eu achei melhor. E aqui o armário de armas é o mais organizado de todos. Mais ainda aqui no Glenn. Aqui também não tem o Easy Estates. É mais organizado ainda aqui no Glenn. Eu gosto dessas paredes que simulam como se fosse uma grande placa de computador. Vocês podem ver aqui. É o mais bonito. É armário de armas. Mas essa luz vermelha, que é típica de Corp, né? Tá demais. Tá demais. Eu achei que tá muito escuro pra mim. Tá muito vermelho. E aqui o banheiro. O banheiro, nada a dizer de ruim. Lindo, lindo, lindo. É provavelmente o box mais bonito que eu vi até hoje. É esse aqui. Esse é o box mais bonito. Adorei essa grade aqui à direita com plantas. É o mais bonito. Disparado. Porém, mais uma vez. Por ser Corp, eles fizeram questão de deixar bem frio. O piso já passa a sensação de gelado. Embora seja um piso branco. Uma pedra, né? Isso aqui deve ser mármore. Lindo, lindo. Mas vocês podem ver que é preto e dourado o resto. Preto e dourado. Com um aço escovado. Tudo muito chique. Muito... Muito clean. Mas é frio. É Corp. Tipo, se você tá num roleplay de Corp, esse apartamento aqui é perfeito. Perfeito. Ele não passa nada convidativo nele. Nada, 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 nada. Tá aí, ó. Mas eu tava com... Aqui, ó o armário aqui. Tipo, eles chamam de walk-in. Aquele tipo de armário que você entra no armário. Olha que legal. De novo, ao estar ali as nossas jaquetas. As minhas jaquetas, no caso. Mais arte abstrata. Mas assim, paredes todas pretas. O marrom, uma vermelhada tipo bordô. Essa tendência de ter a cama fincada no chão. Eu não me desagrado. Eu acho maneiro. Vamos dar uma olhada aqui no apartamento de dia. Vamos ver se de dia esse apartamento fica um pouquinho mais convidativo com a luz do sol. Porque a noite, realmente, ele tá bem... Tá bem com cara de corporativo mesmo. E olha que maneiro é isso aqui com a luz do dia. Não dá pra baixar as persianas, tá? Eu tentei e não dá pra baixar. Pelo menos eu não consegui. Olha essa urbanização. Olha que lindo essa área. Eu conversei sobre isso na época do lore. Eu me lembro de falar aí. Essa parte da cidade aqui tá muito bonita. Deve ser a parte da classe alta. Eu tô tentando baixar a pericena aqui. Não tô conseguindo. A mesa aqui tá bacaninha. Embora não gostei muito. Eu preferi uma mesa de madeira. O chão, pra mim, tá perfeito. Três tons de madeira. Essas paredes de madeira. Pra mim, tá essa parte aqui inicial do apartamento. Que tem a cozinha e a sala de estar com as janelas grandes. Tá linda, tá demais. Tá incrível. Só que o apartamento ali pra dentro tá um pouquinho escuro. Detalhe, de preto escovado com dourado. Madeira mais escuro. Tons de madeira. Ó, lindo, lindo. Bambus aqui. Sensacional. Sensacional. Acho que provavelmente o apartamento mais harmonioso que a gente viu até agora. Chique. Que é uma classe AAA. Classe muito alta. Mais do que o Glenn. Com certeza o Glenn. O apartamento do novo rico. E esse apartamento aqui do Corp. É o apartamento das pessoas que financeiramente estão já com a sua saúde, né? Sua vida. Sua saúde financeira. Profissional. Estabilizadas. Sua saúde financeira. essa parte do apartamento essa parte aqui do apartamento que eu achei muito escura muito escura e eu gosto demais de luz eu acho que poderia ter no mínimo repetindo, eu não sei se nós estamos no último andar mas se estivéssemos poderia ter pelo menos uma abertura solar entre aspas uma entrada de luz pelo teto para dar aliviada ali mas apesar do apartamento do Glenn ter muito mais entrada de luz ter janelas absurdamente maiores esse aqui é um apartamento mais aconchegante não sei se a palavra é aconchegante mas por ser menorzinho ele dá uma certa sensação de aconchego um pouco maior embora ele seja frio essas luzes vermelhas de dia ficam melhores do que de noite na minha opinião seria uma coisa que eu acho que seria incrível se a CD deixasse a gente decorar inclusive as cores das luzes e os locais que a gente quer colocar as luzes no Minecraft com ray tracing por exemplo eu brinco direto com isso eu brinco com luzes e sombras que é o maneiro é você ter partes escuras isso é um erro muito comum quando a gente tem o primeiro contato com ray tracing é de você não só com ray tracing é quando você vai trabalhar com fotografia com cinema enfim que você tem que trabalhar com luzes é você iluminar demais você não pode ver um canto mais escuro com sombras que você quer iluminar essa questão eu entendo eu acho que você precisa de sombras você precisa de um pouco de escuridão mas existem eu acho que o que eu gosto é uma coisa mais intercalada partes com sombra partes com luz e aqui o que a gente tem é metade do apartamento iluminado a outra metade escuro da minha preferência eu não gosto eu gosto mais de um padrão sim, não, sim, não ou sim, não, sim, não, sim, não sabe? luz, escuridão luz, escuridão luz, escuridão luz, de um lado escuridão do outro eu acho que pro meu gosto não é muito legal mas é isso é isso vocês tiveram aí uma ideia geral o apartamento é maravilhoso porra, você tem um lobby particular cara tem um lobby particular antes uma antissala, né antes de entrar no seu apartamento ah, são dois apartamentos eu acho que aquela porta ali leva pra outro apartamento então são dois por andar mas tá parecendo tão pequenininho ali tá parecendo tão pequenininho tá parecendo um micro apartamento do lado do maior não sei foi o que eu entendi posso ter entendido errado mas tá aí, ó o apartamento do centro da cidade o apartamento do no Corp Plaza pra vocês e vamos dar uma olhada aqui agora que está de dia na área externa aqui na nossa vizinhança e ó chique urbanização no mais alto padrão tem ainda, obviamente alguns defeitos ali na estrada o que é maravilhoso City Project realmente é muito caprichosa nesses pequenos detalhes se eles tivessem tempo eu acho que isso aqui seria ainda mais incrível mas não vou entrar nessa conversa com vocês outra vez mas tá aí olha que lindo o Corp Plaza e o nosso apartamento se eu não me engano é um dos últimos lá em cima uma coisa que eu notei em todos todos eles e que lamentavelmente nós não possuímos é varanda é varanda varanda nem um jardinzinho pra você sabe acessar áreas externas uma pena deveria ter mas olha que chique até os outdoors aqui até as propagandas aqui são chiques só porque eu falei tem uma putaria ali mas é isso vocês podem ver o padrão das pessoas caminhando aqui no centro da cidade é alto padrão e aqui tá o nosso apartamento muito bom muito 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 bom mesmo e aqui do lado tá um caminhão de lixo recolhendo a porcaria que o ser humano produz e um Type 66 Vingador olha aí carro de luxo 75 mil mais caro que o nosso apartamento aqui já de lado aqui do lado não sei se isso daqui é um estacionamento do prédio boa pergunta será que aqui é um estacionamento nosso mas tá aqui vendendo olha aí centro da cidade é isso é classe AAA é o topo do topo da cadeia alimentar é a bolha privilegiada a bolha da bolha tá aqui e a parte urbanizada é refletida nisso vocês podem ver aí árvores plantadas tudo muito limpo tudo muito organizado é isso o topo da cadeia alimentar tá aqui gostaram? agora vocês viram todos os apartamentos eu tenho certeza que tem gente que curtiu aquela pocilgazinha aquele apartamento mais simples que é basicamente uma casa eu tenho certeza que teve gente que curtiu aquela casa lá na área do Maelstrom eu sei eu sei que teve gente que curtiu não tem nada de errado com isso mas pelo menos agora vocês têm uma ideia de todos os apartamentos todas a todas as as vizinhanças o layout e é isso aí vocês podem tomar uma decisão melhor de repente vocês estão quase conseguindo comprar um apartamento no Glen ou no Corp Plaza porra eu quero ter um apartamento diferente eu estou enjoado do apartamento base segura mais um pouquinho você olhou agora os quatro você pode tomar uma decisão melhor depois você vai comprando os outros que eu tenho certeza como eu disse no outro vídeo todo mundo vai comprar os quatro apartamentos eu tenho certeza disso eu vou talvez não no Maelstrom porque aquela área ela me incomoda muito mas com certeza três apartamentos eu vou comprar é isso pessoal grande abraço Deus abençoe e até o próximo vídeo